Chegamos na casa da nossa amiga Keyla. Como é que você está, amiga? Tudo bom? Bem, com a graça de Deus. Eu estava assistindo um vídeo teu ainda agora. Ah, que bom. É isso aí. Tem que assistir e curtir. Sim, curtir e compartilhar. A gente está na casa dela porque vocês ajudaram a realizar um grande sonho dela, que é ajeitar a sua vida. Você estava passando muita necessidade. Sim, principalmente com os aluguéis atrasados. A imobiliária cobrando. Cobrando por uns 5 meses de aluguel e por quase por poucos eles me tiraram daqui. Só eles não me tiraram por causa da minha situação de saúde, né? Por causa que eu estou passando uma situação muito complexa com a minha coluna, né? Se não fosse por causa da saúde dela, eu já tinha um despejado pra ela, pessoal. E graças a Deus manteve ela aqui e a gente agora vai acertar a vida dela, pagando os aluguéis todos. Vamos só fazer alguns adendos aqui. No último vídeo a gente já falou que tinha arrecadado 4 mil reais. Só que a gente já tinha dado 1.200 pra ela, né? A gente conversou, expliquei pra ela certinho. 1.200 a gente deu. O que você fez com os 1.200 mesmo? Eu paguei aluguel, paguei a outra conta, paguei um aluguel e paguei as outras contas. E a parcela do meu aluguel, porque assim, a gente paga e está pagando o aluguel e as parcelas também, tudo junto, né? Você fez um acordo do... Isso, isso, um acordo. Até meu... Agora nessa situação que vai acontecer aqui, que você tem o... Eu tinha dois depósitos. Foi incluído os dois depósitos porque já estava por 5 meses. Então você já não tem mais nem os dois depósitos? Não tem os dois depósitos já de segurança. E eles pedem que coloque os dois depósitos porque eles não topam no depósito. Só se for no último dos últimos casos, isso. Então eles pegaram o depósito dela, descontaram uma parte. Graças a Deus a vaquinha deu 4 mil e pouco, vai dar pra ajudar ela bastante. Tirando os descontos da vaquinha, né? Que não sei se todo mundo sabe, mas ela cobra 6,5%. Mais 50 centavos de cada pessoa que doou. Então a gente já fez os descontos aqui, deu 2.694. O cachorro tá brincando ali, né? É, ela já não encaixou. É o Néo e a Melissa. Então a gente tem 2.694,29 centavos pra eu te ajudar. Sim. Perguntei pra você o que você quer fazer com esse dinheiro. O que você quer fazer, vamos pro pessoal. É, pra pagar os aluguel, gente. Inclusive já estou com o boleto aqui. Até passei pra ele, pra ele ver direitinho. Os boletos dos aluguéis, que hoje é o último dia. Hoje é o último dia pra pagar. Ela vem no dia limite. Sim. Aos 45 segundos do tempo. Já pega o boleto já, pra nós. Pega o celular. Tá no celular? Ah, tá. Pode pegar o seu celular então. Mas eu vou mostrar aqui, pessoal. Ela tem 300 reais referente ao saldo do aluguel de 28 do 5. 1.200 de reposição de calção de contrato. E 600 aqui. Referente ao aluguel do 28 do 10, que não foi pago. 600, 900. 1.100, 2.100. É isso, né? Deixa eu ver. Eu tomo de conta. 1.800, 2.100. 2.100. 2.100, né? 2.100 então, tudo certinho. Sim. Pega aí já o boleto já, deixa eu ver se eu consigo pagar por aqui. E aí vai sobrar pra você 2.600. Você quer que eu passe pra ele? 500. Ou coisa o seguinte, passa seu Pix, melhora, eu vou passar todo pra você o seu dinheiro e você já paga aí. Eu já pago aqui agora, tá? Certo. Beleza. É o número do meu telefone, 11, 9. Pera aí, aí a gente vai pagar, vai sobrar pra você 2.100, vai sobrar 594, né? 2.600, 594 vai sobrar pra você. O que que você vai fazer com esses 594? Pagar as outras contas. Pagar as outras contas. É. Então, pra acertar a vida. É, acertar. Pagar as outras pontinhas, que é tudo é Pix, é isso, entendeu? É pagar as outras pontinhas e comprar alguma coisinha aí e também cuidar um pouquinho aqui da pessoa. O que precisa, né? Eu tô perdendo 100 quantos meses sem fazer. Ô, meu Deus. Nós vamos passar seu Pix. Ah, seu Pix é seu telefone? É. Então, você já vai falar seu Pix. Quem quiser ajudar ela, continuar ajudando. Sim. Você já pode também fazer diretamente pra ela a partir de agora, tá? Sim, com certeza. É 2.690. 2.694. Menos 2.100, né? É, menos 2.100. Não, eu vou passar tudo pra ela, não apaga. O que pra ela? 2.694,29 centavos. Tá aqui. Pode falar seu Pix, que eu já vou fazer. 11,9. 11,9. 5,9. 5,9. 7,9. 7,9. 14. 14. 80. 80. Tá aparecendo aqui na tela também agora. Quem quiser, gostou da sua história, quer continuar ajudando ela, vocês podem falar diretamente pra ela. O seu WhatsApp também? É. Meu WhatsApp também. Eu agradeço, gente. Com muita saúde, muita paz. Às vezes a pessoa não tem como ajudar com o dinheiro, mas às vezes consegue ajudar com alguma outra coisa. Sim, não é só financeiramente, assim, porque toda ajuda próspera é bem-vinda. É também uma palavra, né? Sim, não tem coisa melhor do que a palavra oração a Deus, entendeu, gente? Então, assim, prosperidade não quer dizer que é só dinheiro, prosperidade é em todas as áreas da nossa vida, é saúde, é alegria, é paz, é felicidade, entendeu? Tudo, tudo, tudo enquanto, porque tem gente que pensa que é só isso aqui, não é. Não é? Tem muito mais coisa importante, porque tem muita gente que tem muito dinheiro, mas não pode comprar saúde, né? Olha que eu tenho que analisar meu rosto aqui, que sou eu mesmo que estou trouxendo. 2,694, tá aqui o comprovante, ó? Tá, aqui, aqui, ó. 2,694,29 centavos. Queerilene Pereira Marinho. Marinho, isso mesmo. Então, o pix dela tá aqui na tela, que é Keyla, né? Chamam ela de Keyla, né? Sim. Mas o seu nome é Keyla? Keyla. Keyla é o apelido, é, mas é Keyla, Keyla, e Keyla é o que todo mundo nos chama com mais facilidade. Gostou de ter participado, falando do canal, de ter filmado, de ter mudado a sua história? Eu amei, eu amei. E das outras histórias suas que você acompanha, que você ajuda também, que a minha bola, tava assistindo agora o seu vídeo sobre a roupinha do bebê. Ah, que legal. Então, mais uma história de sucesso, graças a vocês, como eu digo sempre, sem vocês, eu não sou ninguém, a ajuda de cada um é muito importante, mas uma pessoa do bem que a gente ajuda aqui, vai quitar os aluguel dela, vai poder agora caminhar aí com as próprias pernas, se programar, né? Sim. Com os próximos. Sim. E a gente te desafogou, né? Como você tava se afogando, a gente pegou o meu braço e a gente volta. Nossa, você, eu sempre falo, você foi uma luz, uma pessoa que Deus colocou neste mundo aqui, pra, não só pra mim, porque antes de mim você já ajudou e continua ajudando muitas pessoas, então você foi uma bênção de Deus e é uma bênção de Deus. Você foi escolhido pra vencer e pra ajudar pessoas, você é uma, tanto você quanto essa eu acho, e assim, além da minha bênção de Deus, eu mando um abraço pra todo mundo aí que te ajudou, eu agradeço de coração, eu fico até emocionada porque vocês me ajudaram, foi Deus abençoando vocês e vocês me abençoando, e eu também procuro abençoar outras pessoas, eu não posso, eu não penso só em mim, mesmo eu tô passando essa situação. É verdade, ela teve uma atitude, deixa eu só falar aqui, ela foi em off, ela teve uma atitude muito legal. Quando eu falei que era 4 mil, ela falou assim, ó, pega a parte desse dinheiro e vamos doar pra alguém, né? Que tá precisando. Que tá precisando. Ela falou realmente isso na nossa conversa, aí a gente falou, olha, na verdade não é 4 mil, é 2 mil e pouco, porque tem os descontos, a gente já deu 1.200. Aí agora ficou mais difícil, né, porque você precisa pagar suas contas. Mas o que tava passando de pagar as contas dela, ela queria ajudar outra pessoa, ela ia dar parte do dinheiro pra ajudar outra pessoa. Sim, sim, foi. Então, parabéns pela sua atitude, Deus abençoa pessoas assim que nem você, é um ajudando o outro, e quem quiser ajudar, o contato dela vai estar aqui embaixo, na descrição, tá aparecendo esse vídeo, chama ela no WhatsApp, ajuda ela de alguma forma, que é uma pessoa que merece. Se Deus quiser, vai providenciar a sua cura na sua coluna, e você vai estar aí fazendo manicure pra todo mundo, que é um concessão. Deus, eu vou estar mandando pra você mesmo, e as unhas fazendo. Mesmo que eu tô sentindo dor, mas assim, pra comprar umas coisinhas, porque ele queimou meus dois forninhos, meu fogão não funciona o coisa, então assim, infelizmente, infelizmente não, eu vou amar, eu vou abrir a agenda agora em novembro, pra me fazer, é normal, já falei, comprar as coisinhas, porque em dezembro do ano passado, gente, eu sem saber que eu tava com uma lesão da coluna, eu abri a agenda, aí eu peguei, ó, comprei essa geladeira, com peço e fogão, com a minha máquina de lavar, que eu tava sem essas coisas. Se Deus quiser, então você que quer fazer manicure, pedicure, chama ela também, que ela já vai voltar. E não só isso, quase todo tratamento pros pés, olho de peixe, micose, tudo em cor, e hidratação tudo. Valeu, obrigado, beijo, tchau, até a próxima. Tchau, tchau.